Olá, aqui estou eu para mais um vídeo e este vídeo é de compras e recebidos da Avon. Eu trouxe-vos este vídeo no mês passado e este mês resolvi trazer-vos novamente as minhas comprinhas e os meus recebidos da Avon. Por isso, se queres saber o que é que eu comprei e o que é que eu recebi, fica desse lado porque eu vou mostrar-te tudo. Vamos então começar por esta mochila. Esta mochila eu mandei vir porque eu como vou passar agora, uns dias fora, nas férias, optei por esta mochila. Ela é enorme, é azul marinho, tem estas pintinhas brancas e este feixe vermelho que dá muito, muito nas vistas. Este bolsinho assim pequenino, as alças estão ajustáveis e ela até é bem grandinha. Eu estava à espera de uma coisinha mais pequena e ela até é bem grandinha. É assim super espaçosa por dentro, como podem ver. Não, não tem bolsos por dentro, não é uma coisa que me agradasse muito. Eu preferia que tivesse uns bolsinhos, mas não tem e está ótimo para eu ir de férias. O que eu também gosto da Avon e mando vir muitas vezes é roupa. E eu mando vir esta camisola, super fluida, como vocês estão a ver. Ela no tom verde tropa e tem assim este feitio que faz o ombro à amostra e a manga assim caída, estão a ver. Eu gostei muito desta camisola, já a usei e ela fica muito, muito bem, fica muito gira. Super fluida, tem imensa qualidade. Esta camisola da Avon está 5 estrelas. Está top! Vou falar-te agora deste creme de rosto, corpo e mãos da Avon. Ele é da colação Avon Care e este é de óleo de coco. Ele traz 400 ml e é super, super hidratante. É um creme multi-údios que podes utilizar por todo o corpo. E isto dá um cheirinho, tem um cheirinho tão bom a coco, tão bom que até apetece comer. Como já vos disse, é uma embalagem muito grande, os preços são ótimos. Vendo imenso este tipo de boiões de creme hidratante, por isso experimentem, porque tenham certeza que vão gostar. Recebi também da Avon este gel de banho. O gel de banho em cheiro de flores rosas. Sim, cheira muito bem. Não é gel de banho, gente, é espuma de banho. Mas eu considero um gel de banho e gosto muito dos gelos de banho da Avon. E este spray corporal é de flor de cerejeira e também tem um cheirinho muito, muito bom. Não são muito duradouros, mas assim, tipo no final do dia, nós já acabámos de sair do trabalho, não é? E refrescámos-nos com este perfume que é muito, muito bom. Recebi também da Avon este conjunto da porblanca, o perfume e o rolon. O perfume diz aqui que é simplesmente feminino, um equilíbrio perfeito da sensualidade de fresia branca e a suavidade da pedónia e delicadeza do heliótripio. É heliótripio, é exatamente isso. Cheira muito bem, porblanca dos perfumes mais antigos da Avon. E cheiram muito, muito bem e são muito, muito duradouros. E o rolon do mesmo cheiro. Está ótimo, fica a gama completa. Manda e vir também da Avon este pincel. E ele é para pérolas, pó e etc. Ele parece ser bastante fofinho, bastante suave. Diz assim, Avon, o cabo é preto, mate. Diz assim, Avon, são bem bons os pincéis da Avon. Recomendo bastante. Manda e vir da Avon esta máscara de pestanas. Ela é da colação Avon Color Trend. Lá e assim. Ela ainda está fechada, gente. Eu vou deixá-la fechada. Ela no tom black, porque eu tenho muitas máscaras de pestanas abertas, por isso eu vou continuar com esta fechada. Ela diz que oferece volume, curvatura e comprimento. Vamos lá ver se é ou não. E eu quando a testar depois eu digo-vos alguma coisa, está bem? Também da colação Avon Color Trend. Manda e vir. Três batons da nova colação. E batons nunca são demais. E eles estão mate. Por isso, vou mostrar-vos um de cada vez. E vou-vos fazer swatches para vocês verem. Este é o... Mouveless. Outro. Este é o... Choconess. E por último, o Wild Berry. Wild Berry. Tem cores super giras e mate. Sim, parece que sim, que são mate. Vamos ver como é que eles se comportam nos lábios. E estas foram as minhas comprinhas e recebidos da Avon. Eu espero muito que tenhas gostado. Se sim, já sabes, deixa o teu gosto. Segue-me nas redes sociais. Subscreve o canal. Ativa as notificações para saberes quando sai o próximo vídeo. E claro, eu sou a Vera. E vemos no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.